Música Eu com todas as minhas amigas que batalhamos naquela época sofremos muito mais, eu acho, nos quartéis do que nas altitudinhas. Porque nos quartéis a gente ficava lutando pela vida do nosso cliente. Porque na maioria das vezes, tanto eu, a minha amiga Terezinha, que era do mesmo escritório que eu, a gente passava as vezes um dia inteiro no quartel para ver um cliente. Eu tinha dois clientes que eram muito marcados, que eram o Zé Roberto Rezende e o Alex Polari, que foram do embaixador Alenor, do Suíço, que realmente, se a gente não fosse lá, pelo menos uma vez que o Senado, a gente se fria muito, já depois de terminada a fase de interrogatória dos anos da Suíça. Então, a gente fazia porque a gente tinha que fazer, porque alguém tinha que fazer. Porque não era possível, o escaramento dele não era possível. Uma vez eu fui a São Paulo atrás de uma cliente minha, Estrela Boa Dana, e ela estava sendo interrogada, eu falei, não, mas eu vim do Rio, eu quero ver. E fiquei lá, ela estava muito óbvio, fiquei lá, estava inteira. E já puxava a conversa para o cidadão que estava ali sentado, para ver se ele disse alguma coisa, eu falei, e esse quadro aqui está velho, porque aqui já tem muita gente que está presa, tudo, e tem gente que não se sabe. Eu mesmo tenho uma cliente aqui que eu estou procurando. Ana Maria Nasceu Valvique Correia. Ele falou, ah, doutora, não se preocupe não. Essa é como ele pegar a ritmática. Na minha mente, uma frase que é, não é minha, é do Vinicius, que fala a respeito de outra coisa, que diz assim, hoje eu sei que eu tive medo, mas sei que não fui covarde. Obrigada. Obrigada.